O que a gente sabe fazer bem é comer. O timaço do SBT Esporte Rio foi convocado para uma competição de levantamento de garfo. E quem será que ganhou, hein? E aí, Eliane, boa tarde. Olha como nós estamos elegantes hoje, é? Nós estamos aqui na churrascaria Fogo de Chão. Qualidade demais, com essa vista linda. Que piscalada com farofa, farofa de ovos, picanha, costela, maminha, fraldinha dupla de ataque, coração, acha coração e um carneirinho maravilhoso. Vambora! Vamos começar essa partida, Galvão? Isso aqui é um item muito importante para a churrascaria, né? Muito, muito, muito. Tem que saber usar, né? Vamos usar? Agora, vai. Autoriza! Meu braço começa hoje, João. Com licença, picanha, senhor. Com licença. Com licença. Prefere ao ponto? Mal passada? Mal passada. É um trabalho com gordurinha. Claro. Paminto. Gente, aqui tem essa opção com esse buffet, com muita salada, coisa mais light que eu adoro. Inclusive, eu vou lá na mesa perguntar se os meninos não querem se servir aqui, porque eu estou sozinha aqui, eu não estou entendendo. Eu vou lá perguntar para eles, será que eles querem? Vamos lá. Gente, vocês não vão acreditar, obrigada. Olha que legal. Tem boche de salada, um monte de coisa gostosa. Tem alface. Salada? Eu até iria, mas logo hoje, salada não. Estou com alergia à salada, todo empolado. Não posso comer. Salada não. Você sabe qual é a dupla sertaneja que gosta de salada? É o Cisar Menotti e Baleano. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. O que é isso? Eu vou comer sopa? Minha colher. Não. É sério. Colher é carne, Julica? Não, não. Eu só como de colher. Inclusive, vou lá pegar feijão também, que eu só como com feijão. O que é isso? Eu juro. Eu vou fazer uma experiência, garota. Não, não. Experimenta isso aqui, ó. Quem inventou um troço que você come, que cai um negócio que é purado. Olha só, vou dar um exemplo para quem quiser julgar. Vai, pode. Perfeito. Olha aí, pegou. E olha aqui a colher. Olha a quantidade de coisas que eu posso armazenar numa só. Aí bota aqui. Cai. Aqui, ó. Estamos lidando com uma pessoa estranha. De 12 anos, aqui do lado. Essa colher tá suspensa. Não, minha colher. Não, não. Suspensa. Edson, traz uma colher pra menina aqui, ó. O que é isso? Não é essa colher que eu posso. Come aí. Vamos ver se você consegue comer com a colher agora. Tipo. Olha lá. Isso, olha lá. Olha só o que é isso aqui. Experiência. Olha aqui. Presta atenção. Cara, é muito experiência com a colher, cara. 30 anos de colher. Sabe o que eu queria saber? O que, Fernanda? Qual foi a maior loucura que você já fez? Minha maior loucura, eu acho que foi quando eu fui ver a final do Carioca, né? Eu e o que você fez, na verdade. Estamos gravando uma matéria. E o resultado não foi de melhor, minha bota foi o campeão. Mas o pior de tudo é que eu estava vestido de Pikachu. O Pikachu que eu cheguei no programa. Só que aquela fantasia ali, galera pode não perceber, é de reludo. Então eu fiquei algumas boas horas pingando ali dentro. Não recomendo pra ninguém. Mas foi uma loucura bacana. Além de ter nascido com a cara do pinguim de Madagascar. Loucuraça. Milhou. Qual foi a sua maior loucura? Aceitar esse último pedaço de costela aqui que eu vou te falar. Eu realmente... Eu vou ter que... Passa o pé da certeza que eu preciso... Eu não consigo mais pensar. Sério mesmo. Não, ainda não. Obrigado. Esse é ancho? Óbvio. Não, é ancho. Você não está entendendo. Você veio de escolher? Ai, meu Deus. Contra a filha aí, gente. Passa daqui a cinco minutinhos. Estávamos eu, Casimiro, falando assim... Com certeza você vai entrevistar Rodrigo Lindoso. Falei, beleza. Tranquilo. Quando eu dou de cara com o homem mais maravilhoso da história do universo, Jefferson de Oliveira Galvão. Muito bem. Também acho. Goleiro do meu time, ídolo. Olhei pro homem, comecei a chorar. Feito um neném. Ah. E aí, ao fim da entrevista, eu falei assim... Jefferson, assina a minha perna, que eu vou tatuar. Podemos comer, ô, Fernanda? Ou só ficar fazendo perguntinha? Queria fazer mais uma. Pô, vamos deixar de lado isso, cara. Aqui não é programa de entrevista, não, irmão. Aqui é negócio pra comer mesmo. Eu acabei. Como? Eu encerrei. Não como mais. E se apareceu um coração aqui? Um coração eu ainda não comi. Você sabe como que vem as pizzas doces, irmão? Estou guardando aqui. Não chega aqui, irmão. Essa é a sobremesa? Então, posso escolher ou vocês vão escolher? Pode escolher, Vale. Não, eu vou sugerir, na verdade, uma torta holandesa de alpino, tá? Por favor. Não, por favor. Não, por favor. Quero ver você falar isso para Wagner. Nossa. Ô, Vagnife. Vagnife, ó. Sim, por favor. Olha aqui, ó. Eu não estou... Meu Deus do céu. É, o meu é especial. E pra finalizar, foi tudo maravilhoso. Maravilhoso. Quem foi o melhor jogador dessa partida? Eu acho que se a gente tivesse uma votação, que é de necessário, seria o Unanime. O Man of the Match. Quem? O craque. Quem? Nota 10. Anno. Felipe Ruggeri. Cara, o Felipe Ruggeri... A atuação é impecável. Foi de ponta a ponta. Pegou tudo que veio a ele. Foi demais. Que tarde incrível. Tchau. Acabou? Acabou. Agora vamos comer, vamos comer, vamos. Mais um. Oh, 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 oh Obrigado.